E aí galera, bom dia, já estamos aqui em Barra Velha, Santa Catarina, dia 14 de agosto de 2014 São 9h24 da manhã, numa quinta-feira, muito bonito de sol, estamos passando pelo litoral de Santa Catarina Cidade de Barra Velha, um pouco antes de navegar que você está já aí Quero mandar um salve aí, esse vídeo aí vai pra minha amiga Bernadette, lá de Piranguinho, capital nacional do pé de moleque Qualquer hora eu vou passar lá, Bernadette, pegar um pé de moleque da barraca vermelha lá, que leve, coisa boa E também mandar pra Rosa Helena, lá de Araras, que curte todos os vídeos aí Aí Rosa, vamos lá, vamos curtir essa aí E 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 aí